O barco já foi. O barco já tá quase acabando. Que bom. Minha garota tá me esperando na base. Te botaram com o Kyoza? Isso mesmo. A gente dá conta do recado. Imagino. Não é justo. Sério? Silêncio. Pai a merda. Porra. As pinturas do Cicatrizes são medonhas. Então... Você tá bem? Me responde, pô! Ela foi lá pra trás. Acha ela e a capa aqui. Tá. Tá. E aí? Vai? Isso assim. Cuidado! 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 Ela tá correndo! Vem ali! Pra onde ela foi? Acha ela o bloco! Merda! Merda! Ah! Por aqui! Certo. Melhor não correr, Liz. Comprei ela! Não! 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 Não grita! Não! 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 Por favor! Por favor! Por favor! Põe a massa! Por que a merda da energia tá ligada? Não importa. Ah, tá bom. Aonde você foi? Foi, Nora. Droga. Droga. Cadê a Abby? Você tá inalando os poros. É você. Você é vagalume? Ah, não existem mais vagalumes. Cadê a Abby? Ah, eu vou morrer de todo jeito. Por que que eu te falaria? Porque eu posso te matar rápido ou te fazer sofrer, pra valer. Pensa em tudo que ele fez. Quanta gente morreu por causa dele. Última chance. Eu não vou entregar a minha amiga. Pensa em tudo.